Música Pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, primeiro, verso 9 ao 13, nós vamos ler. Evangelho de João, capítulo 1, verso 9 ao 13, diz a Escritura. Evangelho de João, capítulo 1, verso 10, diz a Escritura. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pai, lemos a sua palavra e agora te pedimos que o Senhor abençoe-nos por alguns momentos que estaremos aqui lendo, considerando, todos juntos, prestando atenção à Tua palavra e que ela possa nos ajudar, Pai, o Teu Espírito vivificando em nossas vidas. Em nome de Jesus, entregamos-nos assim ao serviço do Senhor, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Cristo é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Transformou minhas trevas em luz, meus pecados, ele perdoou. Já não tenho mais nada com o mundo, com amor tão profundo, ele me perdoou. Já não tenho mais nada com o mundo, com amor tão profundo, ele me perdoou. Amém. Podês assentar. Vamos pensar um pouquinho na palavra do Senhor nessa noite. Nós queremos ainda continuar pensando nesse selo de Deus. Eu pensei de ler essa escritura, como uma base da leitura, que nos diz muita coisa. João, o Espírito Santo, né? Dizendo, ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Isto é, quem não é alumiado por essa luz, está nas trevas, né? Não há luz espiritual fora de Cristo. Não importa o quanto essa pessoa se esforce, faça. Não estamos pensando apenas naqueles que não professam cristianismo, mas sim. E muitos que professam cristianismo. Mas se Cristo não estiver ali, não há luz. Nenhuma luz própria do homem tem valor, mas tem que ser a luz dele, de Cristo. Tem que ser ele. E ele segue dizendo, estava no mundo, o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Quer dizer, e se você pensar bem, não conheceu, não conhece, nunca conhecerá quem realmente fez todas as coisas. Ele não é apenas o autor e criador do universo. Também criou as nossas vidas, criou a todos, né? E, veja bem, como a pessoa pode estar cega, o mundo religioso do seu dia. Ele veio aqui, teve aqui o criador, caminhou pelas ruas e eles não ouviram ele, não o conheceram. E, por fim, o mataram porque ele estava nas firmando, dizendo que ele era igual a Deus, né? Diz a Bíblia também que ele veio para os que eram seus. Ele não veio para um povo estranho. Ele não foi num povo que não conhecia Deus. Ele foi para o povo religioso. Para aqueles que eram supostamente o seu povo, porque era descendente de Abraão. E eles não o conheceram. Aí, quando eles discutiram com Jesus, disseram para Jesus, você diz que antes de Abraão, nosso pai é Abraão. Ou seja, disseram, nós somos filhos de Abraão. Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Se vocês conhecessem Abraão, vocês me conheceriam a mim. Isto é, eles conheciam toda uma forma histórica bíblica. Eles podiam contar toda a história, a genealogia. Eles podiam provar pela genealogia, pela árvore geneológica, que eles tinham vindo daquela descendência de Isaac. E que, então, eles tinham direito à promessa e eles estavam enganados. Mesmo provando, provando toda a genealogia, não eram. Veja como que a pessoa pode realmente ser, uma pessoa pode realmente estar enganada, com toda a escritura, com toda a prova, mas eles não tinham em si. Realmente, aquilo não estava neles. Era apenas conhecimento. E isso, evidentemente, que não é diferente hoje. As pessoas podem ter todo o conhecimento, mas, mesmo assim, eles podem não a ter, não conhecer, não ter nada daquilo que eles realmente dizem ter. Porque há luz que mostra. Então, diz, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Na verdade, nós não éramos filhos, mas, aí alguém diz, mas e a predestinação? A predestinação é a uniciência de Deus. Ele sabe quem é quem. Ele sabe quem é quem. Agora, nós, em nossos corpos, não éramos. Tudo é contado, assim como a descendência genealógica do povo judeu, do povo semita, é contado em Isaac. Também, a descendência espiritual é contada em Jesus Cristo. Nós só somos se somos de Cristo. Se Cristo está em nós. Se a vida dele realmente está em nós. Por isso, a Bíblia diz, se alguém não tem o espírito de Cristo, esse não é dele, não é? Mas é tão maravilhoso quando diz, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, uma transformação. É isso que Paulo podia dizer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele, aquele homem, já não havia mais, não vivia mais, mas agora Cristo estava realmente vivendo nele. Ele disse, a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas eu quero ler aqui, na mensagem, o selo de Deus. O profeta, então, nos diz, citando essa escritura que nós vemos, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos descendentes de Deus. É como se você provasse, se você provasse genealogicamente no DNA de Deus. Na verdade é isso, não é? são descendentes de Deus. É certo que isso é uma coisa profunda, e deveríamos nos alegrar o tempo todo. Eu estava vendo o Mombana dizendo de um homem, ele teve uma visão de um homem que estava numa cadeia de roda, ele viu um ringido de uma cadeia de roda, e ele viu aquela visão, e viu aquele homem chorando, e depois viu aquele homem se alegrando, glorificando. E de repente, num momento, isso aconteceu, no real, ele viu aquele homem, mas aquele homem tinha uma bíblia, uma mulher empurrava a cadeia de roda, e ele tinha uma bíblia na mão. Então, quando isso aconteceu de verdade, o Mombana lembrou da visão, disse, aí está o homem que eu vi. E o Mombana chegou para ele e disse, você tem um grande livro aí, ele disse, é verdade. E o Mombana disse, você crê nele? Ele disse, eu creio em tudo. E o Mombana foi falando com ele, disse, esse livro aí fala de um homem que morreu por nós para nos dar vida eterna, e para te tirar também dessa condição, para curar as nossas enfermidades. Ele arregalou os olhos, disse, é verdade, eu creio. Ele disse, eu creio que, você crê que ele pode te tirar daí? Mas o Mombana já tinha visto em visão. E o resultado, que o Mombana orou por ele, e esse homem levantou da cadeira na hora e saiu andando. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós estamos servindo. e eu creio que coisas maiores do que essas veremos ainda. Como já dissemos outras vezes, nós não viemos para a mensagem por causa das curas. Nós viemos para a mensagem por causa da mensagem, da palavra que nos colocou nos trilhos. até porque nós apenas ouvimos o que aconteceu no Ministério do Mombana, mas nós, quando chegou para nós, chegou a mensagem. Agora, há algo extraordinário acontecendo, preparando-se e que mesmo curas extraordinárias acontecerá naquela hora. é certo que nem todos podem ver e não é não é mesmo para todos, mas a noiva virá algo extraordinário. Mas, então, me chamou a atenção, estava relendo hoje de tardezinha agora, Mombana dizendo, então, que deu-lhes o poder de serem feitos descendentes de Deus. E ele disse, dou-lhes vida eterna. nós não tínhamos vida eterna, mas ele nos deu. Dou-lhes vida eterna. Isto é, a palavra vida eterna vem da palavra zoe. E o profeta diz, esta palavra zoe quer dizer a própria vida de Deus. Não é uma vida qualquer. Viveremos na própria vida de Deus. Ou que hoje nós temos esse corpo nós sentimos cansaços, doenças, problemas. A nossa mente não é confiável. A nossa mente, ela se confunde. Uma hora você pensa que isto é assim, depois não é. na verdade, você não segue a Cristo apenas por um conhecimento literário. Você segue a Cristo por revelação. Mesmo quando você não entenda algo, algo dentro de você te mantém tranquilo. Porque você tem mais do que um conhecimento literário. Se fosse um conhecimento literário, aqueles judeus estariam bem porque eles conheciam mais do que qualquer outro literariamente a Bíblia. Mas eles não puderam ver a luz, que é a revelação. Então, vida de Deus. E se a vida de Deus está vivendo em você, produz a vida piedosa, simplesmente, tão certo como eu estou aqui de pé nessa plataforma, é a mesma vida. Aquela mesmíssima vida. O profeta diz, se você observar as ações de Moisés, eram ações de Deus. Não eram as ações de um homem. Como um homem, ele fugiu. Com todo o conhecimento que ele tinha de que ele era um hebreu, mas quando as coisas ficaram difíceis, ele fugiu. Porque ele viu que ele não daria conta como homem. Mas quando Deus tomou conta dele, ele foi e realizou. Amém. Então, ele diz, é a própria vida de Deus em você. Diz o profeta, os atos de Moisés eram os atos de Deus. Não era um homem. Agora, se você observar o irmão Brana, dizendo pessoas, isso não sou eu, eu sou seu irmão. É ele que está aqui. Lógico, obviamente que ele estava usando um homem, mas era Deus usando. Como disse lá em Atos 19,11, diz, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, não era Paulo, mas Deus usava as mãos dele. Por isso, ele disse, vão, põe as mãos sobre os enfermos e serão curados. Quem que cura? O homem? A pessoa? Não. Deus já fez isso. E o homem que o tem, o homem que a tem, a via de Deus, não pode perecer assim como Deus também não pode. Deus perecer? Não. Então, a igreja precisa, nós como igreja precisamos realmente estar tão seguros a isso. Não podemos ficar aí, ah, pois é, será que é assim mesmo? Mas é assim. não. Temos que ter essa convicção e saber dentro de nós mesmos o que está ali dentro, que temos a via de Deus. Porque Deus está no homem. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas tem a vida eterna. Passou, desabriu, da morte para a vida. estávamos mortos, mas passamos, saímos daquela condição. Logo, ele disse, falando em João capítulo 6, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei. E por isso, em 1º de Salão de Censos 4, ali diz, verso 15, 16, diz que, capítulo 4, verso 15, 16, diz que, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também, também, os que em Jesus dormem, não diz que estão mortos, Deus os trará com ele. Quer dizer, é o mesmo processo. Em outras palavras, como disse o Mombrando, o que levanta primeiro quando você se acorda? A sua cabeça. Você não sai com os pés levantando, a cabeça levanta. Ele é a cabeça do corpo, ele já se levantou. se eles, então, estando certos, como Paulo pergunta, o Espírito Santo, em Paulo, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira, os que dormem em Jesus, Deus trará com ele. Quer dizer, a cabeça levantou, o corpo vai acompanhar. Amém? Não é isso maravilhoso? Então, diz ele, essa é a sua palavra, diz o profeta. essa é a sua palavra. Não é algum ensinamento que nós tenhamos ouvido, apenas um pensamento. Isso é o que diz a palavra. Diz ele ainda, Deus tem feito com sua igreja, você carrega esta e está indo para o céu. Deus tem feito isto. isto é o que por muito tempo Deus tem feito com a sua igreja e você carrega isto e você está indo para o céu. Você tem um destino, você não está parado, você está caminhando cada dia mais perto do céu. estamos vivendo em regiões celestiais, mas para a coisa completa. Então, ele disse, você está indo para o céu, está levando tudo com você. como disse o Moisés, nós não vamos deixar nada aqui, nós não vamos deixar nenhuma unha. O Baraó disse, deixe os seus filhos, vamos só vocês então que são mais velhos, os filhos jovens, crianças, deixe com nós. Quando as coisas começaram a apertar e os sinais acontecendo e as pragas, ele disse, deixa os filhos então. Moisés disse, não, tudo que é nosso, nós vamos levar, não vamos deixar nenhuma unha, tudo aquilo que Deus nos tem dado. Agora diz o profeta, você não pode levar seus jogos, você não pode levar nada fora de Cristo, você não pode levar outras coisas que você possa carregar para dentro da igreja, não, você vai levar aquilo que é de Deus, você está tentando levar isso com você, Deus simplesmente condena isso, então, não vai levar isso, você tem que se livrar, você precisa se livrar de tudo que não é de Deus, se aquela roupa não é de Deus, se aquela maneira não é de Deus, aquelas palavras que você fala não é de Deus, aquelas atitudes não é de Deus, você tem que deixar tudo, queimar aquilo, amém? Porque só o que é de Deus vai estar lá, amém? Mas quando Deus vê um homem contrito, não importa com errado de Deus, mas você está sinceramente, verdadeiramente contrito diante de Deus, um espírito quebrantado, sincero de coração, junto ao altar, Deus fecha a porta do mundo para ele. Se aquela pessoa está genuinamente arrependida, Deus fecha a porta do mundo para ele. Aleluia. E o sela dentro agora, o sela ele dentro do reino, pelo Espírito Santo, isto é duro, diz ele, não é de um reivamento ao outro, mas isto vai até o dia da redenção. não significa que você ah, eu perdi, eu tinha o Espírito Santo e perdi, não. Se você tinha, você está selado, é certo que tudo que nós recebemos é do Espírito Santo, mas não significa estar selado, selado é quando a obra foi consumada. Ele não vai selar uma incredulidade, não vai selar uma mentira, não vai selar uma hipocrisia, nada disso. ele sela uma vida genuína. Ele faz a comparação do vagão, que ele trabalhava na linha ferroviária, que descarregava o vagão e o inspetor passava depois para inspecionar. Se não estava bem carregado, se as coisas não estavam exatamente no lugar acomodada, firme como deviam estar, ele mandava descarregar todo o vagão. e carregar de novo. Então, diz o profeta, isso que acontece com a nossa vida, às vezes, parece que nós estávamos tão longe, de repente, começar de novo. Começar tudo de novo, porque algo não estava bem. Aleluia. E diz, todo homem que é nascido de novo, selado dentro do reino de Deus, não tem mais desejo do mundo. até o dia em que Jesus Cristo o leve para casa. Ele não quer aquilo, ele detesta o mundo. Ele não pode dizer, eu estou indo para os céus, mas eu quero o mundo comigo. Não, ele está indo, ele está livre, ele está solto de lá, não há nenhuma corrente e está lhe amarrando. O profeta disse, se há, você tem um navio, ele disse, que está amarrado num porto ali, eles amarram com aquelas cordas. Ele faz uma comparação, ele disse, talvez, se aquele navio tivesse 300 cordas amarrando ele no porto, se você soltar 299, o navio ainda não sai do porto. Ele pode até se chacoalhar, ir para lá, ir para cá, mas ele não sai, porque tem uma corda amarrando. Tem uma corda que está prendendo. Ele disse, enquanto você tiver alguma coisa que está te amarrando nesse mundo, você não está caminhando com Cristo. Precisa realmente soltar todas as amarraduras, está livre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz ele, quando um grão de trigo cai na terra, disse Jesus, se não morrer para si mesmo, ele não pode produzir nada. Ele não vai produzir, ele tem que morrer. Enquanto ele se permanecer um grão de trigo, é ele sozinho. Mas o dia que ele morrer, nasce outro. Amém? É. Tem que morrer para salvar a sua alma. Jesus disse, se aquele que quiser salvar a sua vida vai se perder. Aquele que perder por amor de mim achou a sua vida, ganhou a sua vida. Um grão de trigo produzirá um grão de trigo, outros grãos de trigo. Se nós somos semeados como incorruptível e semente de Deus, como ela pode produzir algo senão a vida incorruptível de Cristo? Quer dizer, que se formos semeados como semente de Deus, tem que produzir a vida de Deus. Não pode produzir outra coisa. O Espírito Santo guiando a igreja. Romanos 8 e 14 diz, todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos. Todos que são guiados pelo Espírito de Cristo, esses são filhos. Aleluia. O Espírito Santo guiando a igreja. A guia no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo é o poder. Aquele mesmo poder que levantou a Cristo é o que te sustenta, é o que nos sustenta, é o que nos dá força. Amém? Não existe pessoas capazes, fortes. Não. Ele pode até ser um religioso, mas ele para ser um cristão tem que nascer de novo. E você está selado até o dia da redenção. Isso é a Bíblia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual está selados para o dia da vossa redenção. Ele cita novamente Efésios 4,30. Está selado. Selo é uma garantia mostrando que você está selado pelo lado de dentro. Agora, para apenas uma pequena preliminar do profeta. Nós vamos retornar e encontrar o que a rejeição do batismo do Espírito Santo significa para você. O que isso significa para eles, o que significou para eles naquele dia. Realmente, o profeta diz, o Espírito Santo está de acordo com toda a palavra. A pessoa diz, mas como eu posso então receber o Espírito Santo? A Bíblia diz, citando lá o Velho Testamento, Ezequiel 9, diz que vinham os homens, os seis homens para destruir com as armas destruidoras, mas entre eles tinha um de branco com o tinteiro de escrivão para assinalar diz aqui, então me gritou os ouvidos com grande voz dizendo, faça-os chegar os entendentes da cidade cada um com as suas armas destruidoras em suas mãos. Eis que vinham seis homens da porta alta que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, entre eles o homem com roupas brancas vestido de linho com um tinteiro de escrivão à sua cinta e diz que se puseram adiante junto ao altar de bronze e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada à casa e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta e disse-lhe o senhor passa pelo meio da cidade pelo meio de Jerusalém marca com um sinal as testas dos que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem na cidade e aos outros disse o vindo eu passe também pela cidade e matem firam todos os demais comece diz pela minha casa pelo meu altar ele vai dizer que o julgamento começa pela casa de Deus veja agora qual era qual era o requisito qual era o requisito eles estavam clamando contra o pecado Deus jamais porá o seu selo sobre uma pessoa que está onivente com o pecado com as coisas erradas que ela simplesmente está bem ah mas eu gosto disso você vai estar com aquilo que você gosta você tem que saber o que é bom para você nós temos que saber o que é bom para nós como profeta falando sobre a mulher cortar o cabelo vestuário alguém disse eu sou americano eu tenho liberdade o profeta dizia é verdade como americana você tem liberdade como ovelha você está sujeita a Cristo mas como americana você pode fazer o que você quiser isso é como brasileira você pode fazer o que quiser agora se você é cristão é cristã você se sujeita a Cristo você segue a Cristo você tem o Espírito de Cristo em você para te guiar então o profeta segue dizendo e dali vem um homem vestido de branco paremos um minuto vestido de branco e que significa justiça e santidade vestido de branco o qual tinha um tinteiro a sua cinta e ele disse passa pela cidade primeiro antes que eles venham e matem então separe os meus se você notar Deus sempre recolheu os seus Deus recolheu a Noé ele não estava de acordo com aquele mundo anteluviano a Bíblia diz que Deus achou um homem houve um homem no dia de Noé que achou graça diante de Deus e Deus disse eu vou fazer uma aliança contigo tu trabalha tu trabalha para isto faça um refúgio irmãos o refúgio sempre foi a mensagem do dia lá era uma arca era uma coisa natural pessoas entravam e se salvavam o dilúvio sempre houve o profeta disse se você observa Enoque Enoque subiu que é um tipo da noiva antes do dilúvio como a noiva sobe antes da tribulação Noé passou sobre a tribulação a arca e a noiva nesse dia sobe com Cristo Aleluia então Deus tem sempre um povo e ele o separa a Bíblia diz que Loh apesar de estar lá naquele mundo podre da política lá em Sodoma e Gomorra mas ele não estava satisfeito com aquilo a Bíblia diz que dia após dia a alma de Loh se afligia com aquilo por isso Deus veio ao socorro dele e ele ele era um crente mas ele tinha se envolvido tanto com os negócios lá que estava todo enredado mas Deus conhecia o coração dele Deus teve que vir então enviar dois anjos e tirá-los de lá ele pensou naquela última hora ele pensou que poderia salvar alguém ainda e ele correu correu buscando seus parentes seus futuros geros mas a Bíblia diz que o que ele ouviu foi zombaria tiveram ele por louco por blasfemo dizendo que Deus ia destruir aquela bonita cidade próspera rica isso não era verdade como dizem hoje então chegou a hora que a Bíblia diz que os anjos o apertaram com ele e disseram vamos sair daqui vamos sair não tem mais não tem mais que permanecer porque o fogo está para vir não podemos deixar mandar o fogo enquanto você estiver aqui é um tipo também mesmo que ele não representa a noiva mas é um tipo que a noiva sai antes da grande tribulação são tipos estão vivendo essa hora mas eu chamando atenção que diz que a glória a glória que estava sobre o querubim me chamou a atenção isso ela foi sobre o homem de branco porque ele tinha mensagem agora para aquele momento de selamento o que sela uma pessoa dentro do reino de Deus é que ela capta a mensagem para seu dia ela capta a visitação de Deus ela não é uma igrejeira apenas que quer uma religião ela vai ela ouve e ela capta a mensagem como é que aqueles três mil no dia de Pentecostes receberam o que qual foi a diferença os cento e vinte primeiro receberam o Espírito Santo porque eles tinham obedecido a voz de Cristo dizendo subam para lá e esperem lá até quando até que vocês sejam revestidos do alto então a questão era saber que eles tinham sido revestidos que eles não eram mais as mesmas pessoas e passou um dia dois dias três dias quatro dias eles eram os mesmos ao ponto que quinhentos viram Jesus recitado e somente cento e vinte permaneceram permaneceram esperando no cenáculo até que foram selados recebendo eles o Espírito Santo eles saíram logo para fora abriram-se as portas eles estavam escondidos com medo agora já não tinha mais medo uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa covarde ela tem medo até de fazer uma oração é capaz de nem agradecer pela comida para que o o incrédulo do seu lado não vá reparar e assim por diante quanto mais dá vida para o Jesus quanto mais dá vida pelo Senhor Jesus mas agora eles não tinham mais medo eles estavam libertos e eles saíram para fora e as pessoas viram alguns zombavam diziam que estavam bêbados e isso aquilo mas teve um grupo que a Bíblia diz que os seus corações foram compungidos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos o que nós devemos fazer ele já veio nós nós ouvíamos que Jesus ia vir mas na verdade ele já veio e agora o que nós podemos fazer que foi a receita arrependo-se cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo a promessa é para vocês seus filhos que estão longe e para todos os que Deus chamar então enquanto Deus estiver chamando não é chamando para ser um batista um sembreano um adventista um testemunho de Jeová não sei mais o que não chamando pela palavra do dia chamando por Malaquias 4 a voz de Deus para ser dia ele o sela no seu reino os que vêm mediante a revelação e os coloca no corpo e esses são o que? descendentes de Deus amém? não é isso maravilhoso? e ele segue então dizendo é coloca uma marca na testa uma marca na testa de todo homem mulher menino menina que suspiram e gemem pela abominação que é cometido na cidade pelos pecados do povo não é uma marca natural a testa quer dizer onde você recebe a mensagem já não entra mais nada ali já está selado o seu entendimento foi selado você não está aqui hoje você vai aqui amanhã você vai ali você em busca de algo você sabe onde tem chegado você você não está dizendo ah eu não sei eu vou ver se eu encontro não é aleluia não você realmente está selado eu lembro nunca me esqueço uma vez eu lá pelos anos oitenta não antes dos anos oitenta setenta e oito eu creio que foi setenta e nove por aí o que foi setenta e oito ainda eu batizei ele em Porto Alegre um rapaz ele era um rapaz era instruído falava inglês eu não sei o que foi feito dele gostaria de saber ele era um rapaz ele era um pouco eu não sei como dizer um pouco inquieto assim mas ele veio no culto e ele creu e aceitou e disse eu eu quero ser batizado e eu quando estava lá no Rio para batizar ele o que foi no Rio Gravataí ali que eu batizei e eu perguntei para ele você você crê nessa mensagem não sei como é que eu falo eu sei que ele disse eu creio mas se não for esta ainda eu vou aceitar outra ele não estava muito certo nunca esqueci daquela palavra ele não estava muito certo que ela fosse certa sabia que ia batizar em nome de Jesus mas eu não sei depois eu saí lá ele estava lá na igreja ainda depois não sei o que foi feito espero que ele tenha se firmado isso já faz muitos anos quase 40 anos atrás mas a pessoa não pode ser selada se ela não sabe onde está ela primeiro tem que estar dentro dentro é a revelação selado na testa porque a besta também se é na testa algumas pessoas estão com medo do chip agora é não já estão muitos já estão selados com a doutrina na testa na cabeça você fala a palavra mostra ele diz não mas eu não creio eu creio na minha igreja eu creio nisso eu creio na é um selo não importa quanto você mostra a palavra para eles eles continuam presos naquilo ali porque estão selados numa incredulidade até porque eles não estão desejando aprender eles não ouvem para aprender eles ouvem para achar defeito para achar um lugar para criticar então não vão nunca receber nada nunca devemos perder tempo com pessoa que quer discutir a palavra não perca tempo é não perca tempo com esse agora enquanto você está perdendo tempo com ele tem um que quer ouvir às vezes você não sabe eu estava vendo hoje recebi uma mensagem dos Estados Unidos de um caminhoneiro ele é brasileiro mas faz 20 anos que mora nos Estados Unidos ele viaja para os Estados Unidos inteiro ele ouve o programa que eu tenho na na rádio web na rádio web ele ouve o dia todo ele disse eu ouço desde que eu levanto até que eu vou dormir já deixei da denominação dizer eu quero achar uma igreja aqui para me batizar em nome de Jesus estou atrasado já não posso perder mais tempo aí eu até liguei para ele hoje com a internet é fácil liguei conversamos ele ficou muito fácil irmão Sérgio o nome dele ele disse meus parentes aqui sabe que eu fiquei louco mas eu quero continuar assim eu sou uma águia ele disse eu sou uma águia que estava no galinheiro ele era da denominação nessa chamada Deus e amor e veja bem como a palavra está ali às vezes tão pertinho e não capta o outro lá ele disse que viaja o dia todo nos Estados Unidos agora falou até do tornado lá o lugar que atingiu lá que foi lá que terrível que fez mas eu estou o dia todo escutando a palavra que coisa mudou a minha vida então é isso você não sabe uma sementinha aqui outra colar e Deus vai tratando chamando seus filhos aleluia então ele enviou um homem disse ide e não vos compadeçais de ninguém matai todo o que não tem a marca a marca sobre si isto foi o que aconteceu no Egito Deus disse para o mensageiro Moisés profeta diga para o ministro ali o sacerdote cada um cada família põe o sangue na porta e entre para dentro tudo que tiver dentro por lá dentro dessa porta está salvo o anjo da morte estará passando por todas as casas onde ele ver o sangue passarei de vós e foi isso que aconteceu quando os enviados de Josué foram a Jericó encontraram uma mulher que aceitou a mensagem e disse põe um sinal na tua janela aí que esta tua casa vai ser salva e todos os que tiver dentro dela a ave foi e trouxe seus parentes todos os que aceitaram estavam protegidos tudo foi morto tudo foi destruído menos a ave e sua família este é o sinal de Deus é aceitar a mensagem então aqui irmão aquele marcador não era ninguém mais senão o Espírito Santo marcando a pessoa aleluia era o Espírito Santo marcando ele disse e se ele viesse hoje ele cita lá Jeffersonville vamos dizer Caxias esta noite se ele viesse ao tabernáculo Brana ou a qualquer outro tabernáculo ou a qualquer outro ou a qualquer outra igreja sobre a quem ele colocaria a sua marca ele faz a pergunta porque lá em Ezequiel 9 diz que aqueles que gemem choram contra o pecado a quem ele colocaria o selo que fosse tão sincero e honesto diante de Deus que chorasse clamasse orasse dia e noite contra o pecado da cidade aleluia ver você a quem veja como é importante veja como Deus guarda os seus Abraão estava orando lá quando seu sobrinho estava lá em Sonoma e Abraão sobe Deus disse eu não vou encobrir posso eu esconder de Abraão o que eu vou fazer não ele é o herdeiro em outras palavras ele é meu filho um pai que tem um filho maduro responsável não pode esconder do filho o que ele está fazendo o filho sabe conhece os planos do pai Deus disse eu não posso esconder de Abraão o que eu vou fazer então Abraão foi para a presença de Deus mas senhor o que que Abraão o que que Deus revelou para Abraão vou destruir a cidade todas vou destruir Sodoma e Gomorra e todas as cidades ao redor Abraão foi orar de senhor mas se tiver cinquenta lá o senhor vai destruir o que cinquenta junto não eu popo as cidades por causa de cinquenta justo já pensou como Deus zela pelos seus profeta disse se o mundo soubesse quem você é hum que trataria diferente é trataria diferente porque ele disse o juízo ainda não veio sobre essa cidade porque você está aqui as pessoas estão ainda vivendo por aí andando e correndo daqui pra lá então porque você está aí você é a proteção dessa cidade mas um dia Deus vai te tirar então virá o juízo Abraão orou e disse senhor mas o senhor disse que se tiver cinquenta ele já jogou já colocou um número baixo milhares e milhares de pessoas ele disse cinquenta cinquenta é justo ele disse ao senhor eu me permita se tiver quarenta aí eu popo a cidade por causa dos quarenta será que não mas então mas depois ele ficou com o senhor não se irrite comigo mas se tiver trinta e foi baixando e foi baixando chegou a dez e o senhor disse olha eu popo a cidade por causa dos dez mas não tinha dez restou Ló e suas duas filhas porque a esposa chegou a acompanhar um pouco mas o coração estava lá em Sodoma ficou cristalizada virou numa estátua de sal isso Jesus quando falou no evangelho de Lucas disse lembre da mulher de Ló quer dizer que cria da mensagem mas amava o mundo amava Sodoma oh aleluia então ele disse é a quem ele marcaria hoje ou a quem então ele diz aqui que faria que faria isto aos pregadores que deixam suas mulheres saírem por aí com roupas de banho é enfiar-se um short e caminhar por aí nas ruas e depois vão para a igreja cantar no coral fico em casa nas noites de quarta-feira assistindo televisão em vez de vir para o culto como é que Deus vai selar é está aqui fico em casa assistindo televisão enquanto os outros estão orando na igreja ah não é porque o meu time vai jogar hoje vai ser selado com o time então estou brincando espero que não aconteça isso ao invés de ir a reunião de oração eles ficam em casa no verão fecham a igreja para os cultos para fazer festas e para as praias piqueniques e como Deus vai selar alguém assim é um povo que ama o senhor é é um povo que realmente o ama e vive para o senhor então diz ele é descer um verdadeiro contrito e quebrantamento de espírito nas pessoas é e isto então leva a receber começar o profeta diz começar a chorar ter cultos da maneira antiga então ali tem filhos nascidos de novo esse é o tipo é o tipo para se receber o selo o espírito santo não importa se eles seja quem for quando eles se colocarem diante daquele altar e clamarem dia e noite o senhor o senhor deus lhe o senhor deus olha para os pecados dizendo senhor deus olha para os pecados da cidade meu coração não consegue descansar não consigo descansar senhor ao ver essas coisas sucedendo ó deus envia-nos um revamento à moda antiga você está na fronteira para receber então o espírito santo você está saindo da terra do mundana para receber o espírito santo amém você crê no profeta aleluia mas se você caminha até lá porque apenas deu alguns pulinhos ou porque dançou um pouquinho com a música ou porque fez alguma outra coisa ou deu algumas voltas ficando irritado indiferente fazendo beijo e perturbando e unindo-se à igreja pulando de lugar em lugar isto mostra que você nunca recebeu nada para começar irmão isso isso é o que isso é um remédio realmente forte mas isso seguramente o endireitará isso mesmo sim senhor isto fará vocês saírem sem nenhum sem ninguém fraco aqui nenhum debilitado entre vocês como Moisés como Moisés o profeta diz eu gostaria de saber que tipo que tipo de medicina Moisés tinha naquela maletinha tinha ali dois milhões de pessoas crianças mulheres e por todos aqueles anos 40 anos você sabe aqueles que desobedeceram que morreram claro mas Deus protegeu os que creram até a roupa deles até a sandália deles ele disse eu queria saber o que ele carregava naquela maletinha que tipo de medicina tão boa era a palavra de Deus que tinha ali essa medicina ainda está ao nosso dispor ainda faz o mesmo efeito aleluia veja então diz aqui mas cumprindo-se o dia de Pentecoste de repente veio do céu como um vento veemente impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados línguas repartidas pousaram sobre eles como como fogo e eles começaram a falar rápido e incompreensivelmente e o profeta até mostra assim que ninguém entendia e a pessoa disse é tão louco mas outros entenderam diz o profeta agora Isaías fala disso Isaías 28 verso 8 em diante ele diz que todas as vezes estão cheias de vômito a quem se ensinará a ciência a quem se fará entender o que se ouviu é o que Isaías diz a quem se pode fazer entender o que se ouviu e pois lá em Isaías 53 ele diz quem deu crédito a nossa pregação e a quem o braço do senhor foi manifestado porque não tinha aparência não tinha formosura olharmos para ele não havia nenhuma beleza para que a deseja as pessoas estão buscando coisa aparente mas então Isaías disse aos desmamados aos arrancados seios mostrando a igreja a pessoas que se amamentam na igreja e são igrejeiros apenas eles nunca tiveram uma experiência com Deus eles apenas são amamentados na igreja aleluia Paulo fala isso mais tarde quando escreveu aos coríntios dizendo que aqueles que já estavam tomando uma madeira tinha que dar leite para eles não estavam exercitados para receber algo mais sólido não é mais firme então ele disse é é fico ali com mandamento sobre mandamento regra sobre regra um pouco aqui um pouco ali pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará esse povo esse é o descanso mas não quiseram ouvir por isso vão continuar mandamento sobre mandamento quer dizer uma coisa imposta não é você apenas pensar naqueles lá que estão lá hoje os judeus os adventistas quem quer que seja tentando guardar a lei não é para nós uma coisa imposta você não serve a Deus irmão sobre uma imposição você é de Deus você não é escravo para que você esteja ali sendo mandado o que que Jesus disse que aquele que fizer tudo que eu mandar é um servo inútil faz porque é mandado ah e se eu fizer isso ah eu vou ser abençoado ah vou fazer então não você é quando você quando você faz o rancho para sua família traz o rancho para casa você compra roupa para seus filhos vão passar papo para eles cinema para eles sandália para eles você não está agora eles vão gostar de mim porque eu estou fazendo não é sua família afinal de contas você está fazendo porque é para os seus você não você se sentiria um miserável se não conseguisse fazer porque você está fazendo é para si mesmo você não está tendo benefício glória porque você fez um rancho comprou comida para sua casa não comprou roupa para sua não você isso é a sua casa então um filho de Deus ele não faz as coisas porque ele vai achar que ah Deus vai gostar que eu fiz não você é de Deus você sabe qual é a vontade de Deus é aquilo que fala em Gálatas sobre a adoção do filho e no Velho Testamento quando nascia um um filho não tinha as escolas como hoje então o pai contratava um que chamava de tutor e ele instruía aquele menino e ficava observando ele ficava o tempo todo observando quando ele se tornava um jovem e ele trazia a informação se ele não queria nada com os negócios do pai se ele simplesmente era um relegado o tutor tinha que dizer para o pai olha teu filho infelizmente é assim ele não quer nada com os teus negócios ele continuava sendo um filho mas não recebia domínio sobre a casa não tinha voz ativa não tinha direito a herança o pai nunca lhe autorizava a falar em nome dele mas pelo outro lado se aquele menino estava preocupado com os negócios do pai ele dizia olha teu filho parece tu parece você ele é igual ele está interessado ele é a mesma coisa então chegaria o dia quando ele estivesse lá talvez não sei na idade na época hoje 18 anos conforme a constituição hoje uma vez era 21 o que acontecia aquele pai levava aquele filho em público e o colocava ali e dizia quero que ele vestia de branco e dizia quero que vocês saibam que esse é meu filho de hoje em diante o que ele fizer sou eu fazendo depois para assinar um cheque a assinatura dele valia tanto como a do pai foi isso que Deus fez com Cristo Cristo veio na forma de homem era um homem era um menino cresceu chegou um dia que ele foi ao Jordão foi batizado Deus disse eu me agrado dele tenho prazer com esse meu filho está fazendo o que eu quero está reconhecendo o mensageiro João Batista mas chegou um tempo depois que levou ele ao monte da transfiguração e lá apareceu Moisés e Elias e uma nuvem o cumpriu lá diante de Pedro Tiago e João e disse ouçam ele ouçam ele agora aleluia Jesus vem e diz assim João 14 como vocês creram em Deus creio em mim na casa de meu pai há muitas moradas eu venho buscar vocês e onde eu estiver vocês vão estar comigo não é isso maravilhoso? um filho reconhecido há um tempo de prova nós passamos por um tempo de prova mas precisamos realmente chegar a que lugar aonde possamos reconhecer quem somos e para que nós viemos aqui o que nós estamos fazendo aqui não é para brindar com Sodoma aqui não é para estar com Abraão separado que Deus nos ajude que a palavra do Senhor possa realmente ficar em nossas vidas e é isso reconhecimento do filho ser selado ser colocado no reino no corpo ser um descendente ter o DNA do pai não é? vamos nos colocar de pé eu gostaria de cantar esse hino vamos vamos cantar é um pequeno corinho que diz vem guiar-me Senhor minha fé sustentar vem Senhor me guiar minha fé sustentar fraco estou débil sou sem vigor quero as trevas deixar quero a luz alcançar pela mão vem guiar-me Senhor se o meu jornadear exigir batalhar laços mil satanás me armar socorrer me oh vem meu Senhor Salvador pela mão vem guiar-me Senhor com as nossas cabeças inclinadas vamos orar se você quer pedir a graça dele ajuda dele só levante sua mão e diga Senhor estou aqui eu preciso da tua graça eu preciso desse selo do Senhor na minha vida oh aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus pai amado após pai ouvir tua palavra essa pequena porção que a falamos nessa noite te suplicamos a favor dos teus filhos pai que o Senhor estenda a tua mão de graça abençoando a cada um deles pai oh em nome de Jesus toma nas tuas mãos pai cada um são quase todas as mãos levantadas para ti isso significa que somos necessitados na verdade mas não somos incrédulos nós cremos na tua palavra nós cremos na nossa filiação nós cremos que fomos gerados de novo como filhos em nome de Jesus colocamos cada um diante de ti pai suplicamos a graça e a misericórdia do Senhor a favor de cada um deles pai da força da graça sustenta com a tua mão aos teus filhos pois nos entregamos nas tuas mãos sobre os teus cuidados e para a tua glória eles estão entregues a ti pai eles são teus filhos no nome de Jesus os entregamos nas tuas mãos sobre os teus cuidados conceda o que essa filha esse filho está buscando para a tua glória pai é a nossa oração em nome de nosso Salvador Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus amém Senhor amém 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 Tchau, tchau.